Está aí, senhoras e senhores, finalmente! Gal, estou aqui desde o começo de 2018. Consegue trocar meu pontos por iFood pra eu fazer a compra de casa? Posso. Começou! Finalmente, um pouquinho de atraso aí, né? Que isso! Terminou! Olha a alegria aí da Cloud9! Que isso! Que isso! Está aí, Rari e Atom, o Atom raro versus Cloud9, Cloud9 versus Rari e Atom. Comecinho, né? Showdown da Blast, jogos eliminatórios. Quem vai conseguir chegar? E já começou pausando, né? Já começou aí pausando. Axila está aí no escurinho. Fala, Gagal. Fala, Zezé. Abraços aqui de Nova Lima, MG. Tamo junto. Salve, Nova Lima, Minas Gerais. G3, G3, G3. Cara, acho que não, velho. Acho que não. Hoje, acho que não, velho. Bom dia, Gal. Bom dia. Salve pro Cris que vai fazer sua estreia no stand-up comedy hoje na Cidade de Rio Acima, MG. O Cris aí que vai fazer a estreia no stand-up comedy da Cidade de Rio Acima. Salve, Gal. Salve. F. Ah, velho. Mas é o que é, velho. Vai dar bom, velho. Vai dar bom. Muita fé aí que vai dar bom, velho. Vamos ter fé. Fé, rapaziada. E voltamos, né? E voltamos. Estamos aí. Primeiro mapa do dia. Primeiro mapa aí da Blast Showdown. Cloud Nine em campo de axila. Electrônico perfeito. Hobbit, ele. Pumpla. E a Rari Atom de F. Sambari, PHZ, Core, Summer e ele o Ex-PRO. Aê. As apostas estão abertas. Tamo Rari. As apostas estão aí tranquilas. A trocação severa. Tudo na mão do Core. Muito obrigado. 43 meses. Muito obrigado pelos 43 meses. Tamo junto. E lá, Sarapu e Duque de Caxias. Caxias, né? Tamo junto. Salve, Gal Gal. Salve. Salve pra Amandaguaçu no Paraná. Esse major é brasileiro stormineiro. Ah, velho. Eu faço por meus galpoints. Nunca consigo pegar nada na lojinha fora briga. Segura. Segura, velho. Segura. Segura. Os galpoints que valem aí mais do que barras de ouro. Hoje mais à noite, velho. Tem um Brasilzinho hoje mais à noite. Um rolezinho diferenciado, né? Na SL... A Challenger, né? South American. Então, tá aí, né? As apostas ainda estão abertas. Espro. Salve, Gal. Salve. 23 meses de... 3? X? Se falou X a fúria, fica 2-3 no major. Ah, cara. 2-3 não, pô. Se for 4 times das Américas para a arena, serão 4 vagas de legendes no próximo major. Ah, velho. Aí é uma boa pergunta. Cadê o apocão, né? O apocão pra... Eu acho que é algo mais ou menos assim, velho. Que isso? Que isso? Salve, Gal. Salve. Último round pra apostar, hein? Já já vai ter mais um farmacêutico formado na Federal. Olha aí. Vou te dar um abraço bem forte. Tamo junto, viu? Federal aí, mais um farmacêutico. Farmacêutico é good, hein? Entradinha aqui no Bombebê. Muito obrigado pelo legado que você vem construindo. Que isso? Força para sempre se manter de pé. TNJ, meu fofinho. Tamo junto. Posso fechar as apostas? Posso fechar as apostas? Salve. Pode, né? Já teve aí bastante tempo. As apostas estão encerradas. Tá aí, né? Galera. Leleque, leque. Pessoal jogando, né? Sossegadamente. O conforto da sua residência, né? Cada um na tranquilidade do seu lar. Jogo online aí, né? Eita, axila. Cara, a Cloud9 veio. A Cloud9 veio pra vencer, né? A Cloud9 veio pra se impor. Um salve. Um rock marques. O major da China vai ser da banda coreana. Você não pode deixar isso acontecer. Por favor. Nossa, cara. Às vezes... Independe, velho. Às vezes... Às vezes não tem o que fazer, rapaziada. Aí, lele... Ah, leleque, leque, 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 leque. Às vezes não tem o que fazer, rapaziada. O Gal. Oi. O Gal. Oi. 18 meses aqui. Manda um salve pra Curitiba, terra do sapito cego. Salve, Curitiba, terra do sapito cego, que inclusive está aqui em casa, né? Esse sapito cego está aqui em casa, velho. Travou. Travou. E... Um salve, Léo. Um salve, Léo. Tamo junto. O Léo John. O Marcelo. O Red Naxela. O... 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 Já deixei tudo no esquema de novo para a Páscoa. Dessa vez vai ser no caixadaço. Amo que você faz nossas vidas mais felizes. Olha. Oito meses de sub e uma vida inteira acompanhando. E dois. É nóis, viu? É que eu vou resolver essa... Quem diria 4BR? Quem diria? A zika acabou. Acabou, velho. Acabou. Só um segundinho. Tamo... Tamo ligando para a NASA aqui, velho. Peraí. Salve, Gal. Salve. Fala, Gal. E a vergonha nacional me BR. Gestão na cano sempre trazendo decepção. F. 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 Salve, Gal, Gal. 4 meses. Sigo há mais tempo, mas recentemente consegui um emprego que possibilitou manter a inscrição. Manda um abraço e pede para a megera me deixar jogar. Não, zika, eu jogo nada, velho. Tá? É... é... é drama, velho. É drama. Tamo junto. Tamo junto. Bom dia, Gal. Bom dia. Um excelente dia para você e para as mulas do chat. Muito obrigado. Deu uma... Deu uma caída aí para todo mundo, velho. Feed down para todo mundo, velho. Salve, Gal. Salve, Iura. Salve. Pensei aqui que eu estava com um problema, mas não é nós não, velho. Olha... Falcons é o último jogo do dia, velho. Falcons é o último jogo do dia. Salve, Gal. Doze meses contigo. O feed caiu. Nossa aluninha nasceu. Tamo junto, viu? Menor que seis. Estamos juntos. É só aguardar aí, né? O feed deu uma caidinha, mas ele já volta até. Falei, pô, deixa eu ver aqui. Tirei no grupo lá. E o pessoal está todo mundo aí em choque. Que nem nós. Você muda vidas, Gal-Gal. Que isso? Tamo junto, viu? Muito obrigado por existir. Que isso? Muito obrigado. Menor que seis. Aí, ó. Beleza. Falei. Tamo junto, Gal-Gal. Vinte meses aqui com Belion no radinho. Salve para Pelotas, Rio Grande do Sul. Pelotas no Rio Grande do Sul. Tamo junto. Tá aí cinco a um. Voltamos. Não precisei fazer nada. Cinquenta e seis meses de surgal. Obrigado. Logo, 60. Logo, 60. É, velho. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Tamo junto. Cinco a um. A Cloud9 tá amassando. Mais um mês, Gal. Que era do Brasil esta de volta. É. Com uma glória. Com uma glória. Com uma glória. Amém. É. A educação aí vai. Severa, né? O time da Cloud9 aí não tá deixando se criar. São São Bós. Deixou-se criar, hein? Era 2x5. Deixou-se criar aí o time da Cloud9. Deu aquele vacilinho. Todo mês fico contando os dias para te dar. Acho que todos deveriam fazer o mesmo, né? Taxas pra IMAI. Olha aí. Brasil joga nessa Blast e joga assim a Imperial. Imperial vem aí em campo, velho. Com esse bando de palhaço. Cara, será que vai rolar esse 2x5? Será que já rolou? Tá aí. Mais um mês. Tá aí. Rolou. A axila teve que ir. Né? Tá aí, meus senhoras e senhores. Muito obrigado. Olha, 5x2. O negócio ficou esquisito, né? Te amo, Gal. Te amo. O negócio ficou esquisito aí. 5x2 e rolou. Dava tempo? Tava sem kit? Ele tava com kit. Dava tempo? Não dava tempo? Cara, eu sei que era um 2x5 nervoso. Some boy... Some body, né? Dava tempo? Será, rapaziada? Te amo, menor que 3x6. Menor que 6? Será que dava? Muitos falando que dava. Poucos falando que não dava. Eu acho que não dava, não, pô. 5x2? Não é o Sam Board of Young, né? Obrigado por existir. Que isso? Poderia por Obiséquio mandar um salve pro meu cachorro, o Bilu? O Bilu? Eu e ele assistimos você todos os dias. Um salve, Bilu? Um salve, Bilu? Legal. A lição que fica é que às vezes a gente não precisa saber muito de história. Faz pra gente saber manusear a pistola no devido momento e com a pessoa certa. Quem entendeu, entendeu. O Major... Tá. E aí, defusou, olha o Bumbla aí na tranquilidade. Tamo junto? Na tranquilidade. Aí, né? Sossegado. Eu sou o Bumblete, velho. Não tenho o que fazer, velho. Não tenho o que fazer. Como você pode ser um gênio no CS? Tem a Mirabamba. Tem, mas ainda é um bom jogo. Mas ser tão burro em outros jogos? O Jogando Pau dá uma agonia que eu tenho vontade de chorar de tamanha ledeza. Mentira, cara. Mentira. Pô. Joga um pauzinho de qualidade, rapaziada. Não, pergunta pro Epocão se ele conhece o Frank. Olha que Frank. Que Frank, rapaziada. Eita. 6, Cloud9, 2, Harry Atom. Cara, esse Harry Atom, a gente sabe, né? A gente sabe muito bem. Seria... Esse time aí é o nosso terror, né? Um dia você falou pra comprar a Kayad Sotipé, que ia valorizar muito no CS2. Eu comprei e paguei 420 reais e hoje ela vale 80 reais. F, salve pra Rio Preto. Nossa, qual a Kayad, velho? Tá aí 7 a 2. Não me lembro disso. Oi, Gal. Não me lembro disso. Na mensagem de suba anterior, eu tinha dito que sonhei com a Fúria campeã do Majora. Não me lembro disso. Eita. 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 Pior que jogar no tigrinho, né? Pequenas empresas, horríveis negócios. É duro, rapaziada. É duro. 7 a 2. A Cloud9 tá aí. Primeiro mapa. Blast Showdown Spring. Temos aí, né? É o Showdown da Blast. 7 jogos aí, eliminatórios. Melhor de 3. Vai se segurando a Cloud9. Já tamo aí, né? 4x3. Eu não quero. É. Vocês tão na live errada, cara. Aksileleleke. Tá aí, tá, cara. Leleke na tranquilidade, né? A câmera dele ali um pouquinho desenquadrada. Mas é isso, né? Tá aí. Apenas 42 meses. É bom. É bom. Obrigado pelos 42 meses. Que isso, né? Salva, Galgal. Salva. Hoje, só mais a noite. Só mais a noite aí no SL Challenger South American. South American. Gal, Língua, aqui é o Mãs. Presidador Embriagados Futebol Clube. É, filho. Em breve, você receberá o manto nosso. Tá engasguei. Um salve para todos os embriagados. É, a Caixa Postal aí. Pode mandar na Caixa Postal. Muita gente aí, né? Pergunta. E a Caixa Postal, Gal? E a Caixa Postal? A Caixa Postal tá aí. Exclamação Caixa Postal. Pode mandar aí seu mimo. Pode mandar aí o que vocês quiserem, né? Tá aí, velho. Obrigado aí, ó. Ó, o P171, o Velho Game, o PNX. Gostou? Tô hipado pro Major. Acompanharei aqui até sem áudio, que indirá sem imagens. Que isso? Tamos... Que isso? Sem áudio, velho. Que loucura. Tamo junto, viu? Tamo junto, velho. Esse Major é da Furia. Gal, só notícias boas nesse time. Falei jogando muito. K, C, Rato, amassando e nosso jorão cartão. Tá meia-nove com a Glock pegando fogo. Ah, cara. Vamos. Cara, tá aí. 9x2 não tá tendo diálogo aqui, né? Até o momento. Teve aquele round, né? Tinha um menor que 3. Te amo. Teve aquele round ali que chegou a ficar, né? Aquele 2x5. Ficou aquele negócio. Vai voltar, não vai voltar. Vai voltar, não vai voltar. Aparentemente não voltou. Envolve o meu delay. Né? Cara, sem delay. Com imagens. Com câmeras. Com fé. Com... O que mais? Com tudo, né? Com chat. Com mensagens. Tamo aí, velho. Tamo aí. Hoje sem delay e sem choro. É, então, né? 9x2 já foi aí, né? Uma boa kill. Uma killzinha pro PHZ. Eu tô bem. Como assim? Late em terra no chat. É isso? Oi, Galgal. Olá. Tudo bom? Tá bem? Tão bem? Tão 25 meses. Sabe o que isso significa? O quê? Nada. Mas sigo te dando todos os meses sem parar. Tá gostando? Você gosta, né? Eu sei. G? É. 3? X? X? Se falou X, já sabe. Mamou o chat. Dropa 50 sub. Te amo menor que 3. Não, vou dropar, mas não amei nada, cara. Não amei ninguém, nada. Vou dropar pela humildade. Gastei tudo no carnaval. Tive que parcelar a fatura. Me quebrei. KKKKK. Nossa, velho. Quem gastou tudo? Tudo no carnaval aí. Tudo e mais um pouco, né? Que isso, Leleque, somebody. Vamos jogar no casinho. Tá 9x3. Salve, Juazeiro, na Bahia. Vou dropar esse sub aí pros senhores. Cara, 9x3 foi dominado aí, né? Pelo time da Cloud9. Mas acho que é um primeiro tempo aí, né? É o que é, às vezes, L. Esse 9x3, ele tá dando uma enganada, né? Às vezes é um dos placares que mais estão enganando aí. Porque parece que o negócio tá fácil. Mas aí os caras acham pistol. Salve, Jaraguá do Sul. Salve, Juenville. Tamo junto, viu? Gal, Seriane, via Bruna Marquezine, do CSI, o Yuri Neymar. Não, cara. Se sim, esse ano o Major vem. Ah, vocês estão aí, cara. Vocês gostam. É muita fofoca, né, cara? Não sei por que vocês gostam tanto de uma fofoca. Muita fofoca, rapaziada. Nós é brasileiro. É, então. Olha. Salve pra Matinhos, no Paraná. Tamo junto. Quem tava com saudades, né? De uma blastzinha. Blastzinha padrão. QNS no MIBR. Olha. QNS no MIBR. Cara, pô, espero que o MIBR, né, velho? Volte mais forte, né? Espero que o MIBR aí volte mais forte, velho. Foi a... 10 minutos. A surpresa. É difícil falar. É decepção, né, velho? Às vezes não tem muita palavra aí pra resumir. Mas eu acho que acabou sendo a decepção aí, né? Além da Liquid. Olá. Também, né? Mas eu acho que a decepção aí acabou ficando em relação ao MIBR aí não ter conseguido, né? A vaguinha, velho. Tinha gente que já esperava. O Gal. Tinha gente. Te amo. Mas fala aí. Troca mais do alcoentes no cupom do iFood. Com cera da brabo e preguiça de fazer almoço, kkkkkk, kkkk, tima mudal. Que isso, aí vocês estão. Um abraço para Passo Fundo. Passo Fundo, caramba. Preguiça de fazer almoço. Que isso, cara. Que isso, pô. Olha. Preguiça de fazer almoço, velho. Vocês gostam de cozinhar, velho? Boas vezes, né? Tei, tei, tei. Eu, eu, tei, tei. Tinha acertando há 25 meses sem parar. Que isso, pô. Não? É da hora, né? Cara, é, é, é uma, é uma terapia também, né? Eu, por razões óbvias, eu acabo num, num, num cozinhando muito e tal. Mas, assim, é, é maneiro, velho, né? Às vezes, quem sabe, sabe. Aqui em casa, quando eu pego pra fazer um negocinho, é diferenciado. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto. Cara, ontem, ontem terminei a live. Aí, fui assistir o filme. Eu tava, tava um tempão pra assistir, velho. Assassinos da Lua das Flores. Cara, filminha aí, velho. De apenas 18 horas de filme, né? Gal, 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 pode cobiçar a companheira. Nossa. Três. 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 Pega-se, somebody. Gal, você aceitaria apoio de casa postas para transmitir o Major? Se tivesse apenas de curar durante a transmissão. Velho, isso a gente já faz. Se você olhar, tá ligado, velho? Se você olhar aí, tem Ed, velho. Por exemplo, esse campeonato aqui. Salve, Gal. Fica tranquilo. Já vai dar tudo certo. Tamo junto, né? Explicando, cara. Já fui muito claro pra vocês, tá ligado? Já expliquei, né? O pessoal fala, ah, mas pô... Gal, o Gaulês já fechou com casa de apostas para transmissão, inclusive de Major e tudo mais. Cara, a regra é clara, velho. A linha tênue, pra mim, a linha tênue, pra mim, pra mim, a linha tênue é GGBet, quer patrocinar a Blast, vai aparecer aí, vai ter Ed, vai ter O... Cara, eu não me importo, eu não tenho o que fazer, tá ligado, velho? Ah, casa de aposta Y, vai patrocinar outro campeonato, outro meijo. Tá aí, vai passar. Agora, a linha tênue, pra mim, é... Ah, pra você fazer, ter os direitos de transmissão, a gente fechar uma parceria, você, Gaulês, precisa ser nosso embaixador. Você vai fazer? Mas nem fodendo, cara. Não vou fazer. Então, essa é a minha linha tênue, velho. E eu tô todo em paz com isso, tá ligado? Ah, mas você vai ter que ceder. Mano, muita gente falou que eu ia ter que fazer muita coisa, e eu não fiz, tá ligado? E tamo aí, o ano é 2024, eu não sou embaixador de casa de apostas, não vou ficar falando de ódio, não vou abrir site, não vou fazer essas porra, velho. Agora, o que você acha de quem faz? Cada um corre pelo seu, velho, tá tudo certo, saca? Agora, pra um próximo major, pra um pós-campeonato, ah, vai ter parceria pra transmissão? Pode ser que tenha. Agora, você vai ser emba... O cara vai poder falar que você é embaixador? Você vai fazer? Nunca. Então, é isso, velho, né? Que vida que segue, velho. Aí, ó, 9x3, que vira 9x4. Vira 9x5, que ninguém vai defusar, tá todo mundo suave, todo mundo tranquilo, ninguém tem kit. Ninguém tá... Ninguém tá clicando na... O cara clicou na bomba, mas não tá defusando. Que loucura, cara. Aí, 9x5. Tem toda calma, né? Olha... Olha... Olha, olha... Não falei nada. São 34, 34 meses de pulo alasco. Muito obrigado. Salve pra todos os programadores do chat. Salve todos os programadores do chat. Tamo junto. Programadores do chat. 5 meses Gal Gal, tamo junto, sempre. Tamo junto? 9x5, cara. Essa Rari Atom não é brincadeira, velho. Essa Rari Atom aí, a gente sabe muito bem. Rancho queimado em Santa Catarina. A gente sabe muito bem, velho. Esses caras aí não são brincadeira. Já tá 9x5. Os caras tão de CT. Esse mapa aí, né? É Pique da Rari Atom. Bom dia, Epitermite. Filme dublado, legendado. Cara, eu esqueci de... 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 Pois tenho sonhado em trabalhar para a tribo. Me dá uma oportunidade? Sou formado em audiovisual e apaixonado por CS. Ok. Você... Cara, o único jeito, né? Assim, de bate pronto, não tem... Ah, tá contratado. Ou tá contratado. Se você puder me mandar seu currículo no contato. Arroba Galoes.tv, né? Tá contratado? Aí, ó. O chat vai te contratar. Pode passar aí no... No RH do chat aí, né? Então... Tá aí, velho. Cloud Nine vai explodir essa primeira bomba de... Jogando de terra. Fazer o primeiro ponto. Dez. Precisa achar mais três pontinhos. Assassino da Lua das Flores. Cara, então. Eu tava esperando, né? O dia certo. Ontem eu tava um pouco mais tranquilo. Aí falei, né? Tinha feito a livezinha. Jogado um pauzinho. Aí falei... Cara, vou assistir o filme. É... É aquele esquema de sempre, né, velho? Martin Scorsese. Diretor. Quem gosta aí, né? Gosta. Quem sabe, sabe. Aí ele sempre se envolve com o Leonardo DiCaprio. Sempre se envolve ali com o Robert De Niro. E, velho... Filme bom, velho. Filme bom é aquilo, velho. É um outro... É cinema, né? É um outro... Não tô falando... Ah, pô, sou entendido de cinema, nada. Pô, não tô falando que filme de super-herói não é cinema. Martin Scorsese já falou que filme de super-herói não é cinema, né? Ele é meio duro com isso. É um outro ritmo, velho. Mas, pra quem gosta, eu vou falar, velho. Tem muito filme de... Pô, velho. Filme de uma hora e vinte. O famoso oitenta minutos. Velho, deu dez minutos e eu capotei, tá ligado? E eu ando um pouco cansado e tal. Cansado de não fazer nada, né? By Chat. Mas, mano, filme ontem quase quatro horas de filme, velho. Não dormi, não achei lento. É cinema, velho. E eu gosto, né? Tipo, o Irlandês e outros filmes aí. Nesse mesmo esquema eu gosto, velho. Então, bom filme, né? Filme, ele fala muito sobre a natureza humana, velho. A natureza humana, da essência do homem, da onde que a gente vem, qual a nossa essência, do que o homem é capaz, velho. É duro, velho. História real, né? Olha lá, é o Irlandês e eu dormi. Já entendi. É, então. É meio isso. Assassinos da Lua das Flores. Então... É, eu entendo. Cara, tem coisa. Eu vou dar uma dica pra vocês, velho. Cloud9 vai meter aqui o 11x5. Tem coisa que não é boa e não é ruim. Apenas tá na época errada. Que nem uma fruta, tá ligado? Às vezes você fala... Pô, Gal, falaram que aquele mamão é uma delícia. E aí você vai no pé de mamão, no pé de mamão lima, pega o mamão e você fala... Meu Deus, velho. Que fruta horrorosa, né? Às vezes o mamão não tava na época certa da colheita, tá ligado? Às vezes ele não tava ainda maduro. Às vezes ainda não era a hora. Filme e livro e algumas outras coisas da vida. Legumes, né? Comida. Cara, tem o momento certo, velho. Então, às vezes, você assiste um filme hoje e você fala... Caralho, velho. Que filme horroroso. Que filme chato. Que filme lento. E às vezes, num outro momento da sua vida, uma outra idade, uma outra situação, com uma outra vivência, você vai falar... Caralho, filme foda, velho. Saca? Então é mais ou menos isso. Às vezes você vai comer uma coisa, uma comida e você fala... Meu Deus, palmito é horroroso. Meu Deus, quem gosta de palmito? E de repente você vai falar... Caramba, velho. Olha aí, eu era... Não conseguia entender que palmito é gostoso. Cinema, filme, é assim. Então eu não julgo, velho. Isso não quer dizer... Ah, pô, Gal, então você gostou do filme, você é melhor que alguém que não gostou? Não, velho. Não. Bom dia, meu favor. Bom dia. Manda um beijo para a Liz. A nova gaulizinha, minha filha, que vai nascer esse mês. Olha aí, a Liz, estamos juntos, né? O que eu falo é que assim, velho, dê uma chance. Pode ser que você não tenha gostado agora, espera 10 anos e assiste de novo, tá ligado? Esses filmes que o pessoal fala que são filmes muito bons, diretores muito bons, espera uns 10 anos, 15 anos, 40 anos e assiste. Às vezes você vai curtir. Eita, bomba! Aqui acabou, né? Aqui acabou. O primeiro tempo foi muito... Tamo junto! Um salve para o Lago Azul Novo Gama. Vou assistir quando o Brasil for campeão do Major. Aí pode ser que você não assista, cara. Aí pode ser que você não salve o Lago Sul aí do Gama. Tamo junto. Cara, Não é um, não é dois, não é dez, não é vinte, não é vinte. Vai explodir aqui, né? São 31 meses aguentando essas mulas do chat. Obrigado. Tamo junto. Pode ser o Delay de uma semana, pode ser no Radinho de Pilha. Os verdadeiros conhecem a verdadeira casa do PS. O Limas entrevistou o Hobbit, velho. Cara, o Limas entrevistou o Hobbit no... Em Katowice, não foi? Katowice ali. Katowice. Muito obrigado, viu? O Liminha que tá aqui em casa, velho. Tá no... Na sala de stream ao lado, né? Hoje a gente tem, cara. Hoje é aquele dia que vocês gostam de um CSzinho. A gente assiste um CSzinho na Moralzinha. Cara, eu tô pela Cloud9 aqui, né? Depois ainda tem mais um jogo. Salve, Gal. Magrinho 013 na vossa. Aqui é tudo ele... Ô, Magrinho, quanto tempo, hein? Baixada Santista, né? Tá chovendo bastante no litoral. Olha lá. Sorte que temos bastante verdinho para legalizar bastante. Gal legaliza o verdinho. Não sou eu, velho. Salve, Baixada Santista. Tá aí, ó. Magrinho 030. Noia do chat, viu, velho? Tá aí. Salve, Gal. Salve. Você acha que ficou ainda maior depois desse FNF? Quanto maior o desafio, maior o reconhecimento. Parabéns. Cara. Pô, velho. Eu acho que a comunidade... 20 meses, Gal, Gal. Ela... Abraço aqui de Sorocaba. Sorocaba, tamo junto. Venha comer a coxinha da Real. O Real é bom. Tem coxinha de estrogonofe, tem coxinha de costela, tem coxinha de brigadeiro, tem coxinha de Bauru. Tem coxinha de tudo, velho. Salve, Gal. 10 meses. Ela se une, ela se une, né, velho? Ela se une. E aí, eu acho que os bons resultados também, né? Gal, coloca pra vender todinho na loja. Eita. Todinho? O pack? O pack de todinho? Você pode ser plantada? Não, sim. Tá aí. Fim de papo. GG. O OT. Primeiro mapa deu. Cloud Nine 13 a 5. Sem muita firula, né? O nosso major. Eu não aguento mais. Não. O nosso major? Sem muita firula, velho, né? Cara, esse time da Rari Atom, ele deu umas mudadas, né? Ataqueante que marca gol, vira artilheiro e ganha campeonato. Só avisando. Só avisando. Tá. Vocês estão, né, cara? Vocês estão. É... Então, eu acho que esse lance, né, tudo vai repetindo, velho. Boa fase dos times brasileiros, pessoal da comunidade aí. Major, fazia tempo que não tinha, né? No final do ano passado, a gente só teve um Major. O último Major que rolou foi o de Paris, que já faz um bom tempo. Aí tem o lance do CS2, né? Cara, muitos jogadores, eu não sei quanto, mas eu acho que papo de oito jogadores, pelo menos, do top 20 HLTV do ano passado, não estarão no Major, né? Eu acho que é isso, né? Então, cara, renovação, muita coisa, velho, né?